Faz oito anos que o Renegade está na lista dos carros mais vendidos do país e apesar dessa mesma cara, ele evoluiu bem de lá pra cá. Esse é um Longitude de última geração e eu vou te mostrar tudo o que ele melhorou pra continuar sendo um sucesso de vendas. Bom galera, começando pela chave que ainda é canivete, então aqui pra mim é um ponto que pega bastante, um carro nessa faixa de preço tem que vir com chave presencial, aqui ainda é um pouco antiquada. Então pra quem curte uma chave presencial, teria que pular pra versão S ou Trailhawk. Por dentro, o acabamento interno é bom e melhor do que a grande maioria dos seus concorrentes diretos. Então você vê que toda essa parte superior aqui do painel tem material soft touch e também tem alguns detalhes em black piano que deram uma valorizada aqui dentro do carro. As portas, bastante plástico e o detalhe aqui é que tem uma parte em revestimento de couro combinando com os bancos. Tem um volante multifuncional, revestido em couro, bem bonito e que também aqui dá um up grande nesse visual. Vem com os botões de piloto automático, limitador de velocidade, áudio, telefone e alguns da multimídia. Atrás tem os paddle shifts para as trocas manuais de marcha e um detalhe importante é que ele não tem sensor de chuva automático e nem o crepuscular. Ali no fundo, um painel de instrumentos totalmente digital, de 7 polegadas e ótima visualização. Então em relação ao Renegade anterior, pra mim, esse painelzinho aqui é uma das maiores evoluções. Além de ter ficado muito bonito, você consegue configurar diversos parâmetros do seu veículo por ele. Ao lado, tem uma central multimídia de 8,4 polegadas, sensível ao toque e bem completona. Além do mais, ela tá super conectável, você pode espelhar o seu celular tanto por Android Auto quanto o Apple Care Play, ambos sem fio, ainda tem Bluetooth e finalizando aqui com GPS integrado. Abaixo, um ar-condicionado automático e de duas zonas. Então você pode fazer todas as regulagens aqui pelos botões ou, se preferir, diretamente na multimídia. Ainda tem entrada USB, USB-C, tomada dos E-Voltz e o mais bacana, carregador de celular por indução. Atrás da manopla aqui do câmbio, freio de estacionamento eletrônico e os botões que você desliga tanto controle de tração quanto sistema Start-Stop. Os bancos são revestidos em couro escuro com a costura em branco. São confortáveis, bonitos e cheios dos detalhes. Legal aqui que você vê esse jipinho, também aqui no encosto, ele tem essa marca bem característica aqui da frente do jipe. Apenas o motorista tem regulagem de altura e no banco do passageiro, embaixo do assento, você encontra um porta-objetos. Pulando aqui para o banco de trás, o espaço traseiro é ok. Isso porque eu tenho 1,88m de altura, o banco da frente já está regulado para mim e, ainda assim, eu tenho um espaço aqui consideravelmente legal em relação ao meu joelho. Ponto bem positivo é a altura do teto. Então ele é bem alto e não vai incomodar de jeito nenhum as pessoas mais altas. Quem viaja no meio vai encontrar um túnel central médio e não tem saída traseira de ar-condicionado, aqui apenas uma entrada USB para carregar o celular. Para fechar, encosto de cabeça com regulagem de altura para os três passageiros, cinto de segurança de três pontos para todo mundo e sistema Isofix. O porta-malas, definitivamente, é um dos pontos mais fracos do Renegade. São apenas 320 litros de capacidade, sendo um dos piores de todo o segmento. Já o motor é um dos pontos mais fortes desse carro, inclusive é o mesmo do Compass e do Commander. Então, para quem reclamava que a geração anterior do Renegade tinha aquele motor beberrão e que não andava nada, aqui já não pode dizer o mesmo. Ele tem quatro cilindros, 1.3 turbo, 16 válvulas flex e, apesar de ser um motor de apenas 1.3 litros, o turbo faz milagre. Produz 27,5 kgfm de torque e 185 cv de potência. O câmbio é automático de seis marchas e essa versão longitude tem a tração dianteira. Então, é um carro aí que tem um conjunto pesando 1.476 kg e traz um desempenho interessante, principalmente pensando aí que é um subcompacto. Então, a aceleração de 0 a 100 é feita em 8.8 segundos e a velocidade máxima é de 209 km por hora. Então, comparando ali com o Renegade anterior, que tinha aquele motor 1.8 aspirado, esse aqui, ele desenvolve muito mais e é bem mais econômico. E esse é um ponto que pega bastante do consumidor brasileiro. Então, segundo os dados oficiais de consumo bimétrico, com o etanol, esse carro aqui vai fazer 7,7 km por litro no uso urbano, 9,1 no uso rodoviário e já com gasolina, aí sim, melhora muito. Ele vai para 11 km por litro na cidade e 12,8 km por litro na estrada. A sensação de dirigir é boa, sendo que é um carro bem gostoso de guiar. E muito disso se dá justamente por conta da direção elétrica. Então, ele tem aqui um volante que é extremamente leve e isso transmite bastante conforto quando você está dirigindo. Outro ponto que contribui demais é a suspensão totalmente independente. Então, ele vem com o sistema McPherson tanto na dianteira quanto na traseira. Então, olhando aí o segmento dele, os concorrentes, o Renegade é um dos poucos que traz a suspensão totalmente independente. Tem freios a disco nas quatro rodas com o sistema ABS e esse Longitude já traz o alerta de colisão frontal, além da frenagem automática de emergência e tem bem legal. As rodas são de 18 polegadas, já mantadas e vem nos pneus 225 por 55. Essa versão Longitude já traz bons equipamentos. Então, ele tem indicador de fadiga, alerta de mudança de faixa, assim como assistência de permanência de faixa, que é mais importante ainda, reconhecimento de placas de trânsito, controle eletrônico de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa, câmera de ré, sensor de estacionamento traseiro, alarme, monitoramento da pressão dos pneus e, para fechar, sistema Stack Stop. Além do mais, ele tem seis airbags, sendo os dois frontais, os dois laterais e os dois de cortina. Uma versão acima do Longitude já traz o sétimo airbag, que é o de joelho. Já as revisões não são das mais em conta desse segmento. Então, comparando com os principais concorrentes da mesma faixa de preço, com Creta e Kicks, lá você vai encontrar as revisões mais baratas. Então, só para eu dar um exemplo, as cinco primeiras revisões do Renegade, hoje em dia, estão custando ali na casa de R$ 4.800. As mesmas cinco primeiras revisões, com Creta e Kicks, lá elas já estão numa média de R$ 3.500. Resumindo, essa geração com motor T270 evoluiu muito e agora entrega muito mais do que a geração anterior. Então, para quem já gostava de Renegade, não precisa nem falar nada, vai adorar essa geração aqui. Mas, para quem não curtia, achava um carro mal acabado, além de bebum e manco, vale a pena fazer um test drive nesse, porque ele pode te surpreender. A verdade é que o Renegade é um carro que evoluiu muito da primeira geração para cá. E mesmo com tantos concorrentes bacanas no mercado, nesse momento, ele segue sendo um SUV interessante. Para você, seria uma boa escolha ou você prefere outro SUV compacto na sua garagem? Conta aí para mim. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho